No mais bonito do Brasil, o cronômetro marca 23 minutos e vem o Inter Belém aqui no de fora da área! Gol! Das Gurias Coloradas! Belém aqui com o pé caprichado, com o pé calibrado, com o pé canhoto para botar no cantinho da goleira Vivi, ampliar o placar para o Internacional, 2x0 para o Colorado, 2x0 para as Gurias! E Belém aqui no A Estrela de Belém, bota a bola no fundo da rede, 2x0! Ela não corre, ela não anda, ela desfila! Belém dentro do campo, sobrando, cortou da direita para a esquerda e na batida eu já comemorei, porque eu vi que essa bola tinha endereço! Fundo das redes, Belém aqui no craque do Internacional, camisa 11 às costas e vai mais! Olha!